E aí e cadê meu amigo da meia branca Oi gente meu celular tá carregando e eu preciso que ele fique parado nessa posição a saudade de fazer lives para vocês Oi para beijar meu pé é só a gente da sessão meu querido E aí a gente na academia tô com preguiça de tomar banho jantei E aí o ticão E aí o Ronaldo tá sumido já casou Ronaldo só fico vendo seus stories só que a mãe é posta E também tô melhor voltei para academia Bom que meu celular tá focando na um fada né gente não no meu pé lá do outro lado Boa noite eu tô bem gente voltei malhar tô com dor até no meu útero treinei perninha hoje treinei eu acho que foi frontal treino novo primeiro dia é três semanas E aí o meu personal passou meu treino e eu tava morrendo Meu Deus eu vou bloquear esse cara do sleepers ele é muito chato e o arnoi em mim Não stop Nada gente mas perdi até uma grande perda Perdi muita perna Nossa perdi muita muita perna mesmo assim ó tá horroroso Mas também perdi uns quilos, né? Perdi massa muscular, perdi uns quilos.